É normal, não é? Eu acho que isso acontece a toda a gente. Desmintam-me se eu estiver errado. Se calhar sou só eu que sou esquisito e estou numa fase de merda. Tipo, mas... As outras pessoas desmintam-me se eu estiver errado. Por favor. Peraí... E também vos vou ser sincero. Eu também não vou por uma razão simples. É porque verdadeiramente também tenho que comprar o passo. E ainda não comprei o passo. Portanto não consigo deslocar-me. Não consigo sair daqui. Mesmo que eu quisesse... Mesmo que eu quisesse não consigo sair daqui.